Este está a gravar. Boa noite. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo contributo que nos vem dar. Aqui, Daniel Florence, vamos lá ver se eu sei dizer o último apelido, Guise Brecht. Guise Brecht. Se bem. É atualmente doutorando do programa de História Contemporânea da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com o desenvolvimento da tese da Regeneração à Redenção, Eugenia, Raça e Biopolítica no Brasil e em Portugal, 1918-1949. O seu projeto de doutoramento é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCT. Possui licenciatura em História pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em 2001. Licenciatura em Pedagogia pelas Faculdades Integradas de Amparo de 2005. Licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade Metropolitana de Santos, 2014. E mestrado em Ciências da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2005. É investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra, portanto, é o 6CEIS20, no qual faz parte do grupo de estudos História, Memória e Políticas Públicas. A sua comunicação, como é sabido, intitula-se Incansável Doutor Ramos, Uma breve História da Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia, 1941-1949. E o resumo que nos enviou é o seguinte. formado dentro do dogmatismo cientifista da sua época, Arturo Ramos de Araújo Pereira, 1903-1949, graduou-se em Medicina, 1926, pela Universidade Federal da Bahia, até então o grande baluarte dispenseriano brasileiro, discípulo de Raimundo Nina Rodrigues, 1862-1906, aventurou-se desde cedo pelos meandros de uma ciência a qual dificilmente imaginaria que ajudaria-se a consolidar no Brasil, a antropologia. Ressignificando de forma ousada conceitos até então cristalizados por boa parte da inteligência brasileira, inclusive pelo seu próprio mestre, Nina Rodrigues, a obra de Ramos tornou-se vanguarda no que tange aos estudos de população negra e mestiça brasileira. Na sua fase antropológica ou etnológica, como professor catedrático da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil e também beneficiando de uma viagem aos Estados Unidos como professor conferencista, factos intimamente ligados aos seus estudos sobre as populações afro-brasileiras, é como consequência desses acontecimentos que Arturo Ramos funda em meados de 1941, a Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia, SBAE Primeira do Gênero no País, sendo esta entidade o objeto que nos propomos divulgar. Portanto, muito mais uma vez obrigado ao Daniel Florence pela sua colaboração esta noite e tem a palavra. Eu vou fechar o meu microfone e peço às pessoas, enquanto não estiverem a falar, que o façam também. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos e a todas. É mais uma vez um prazer estar aqui na nossa sessão da SPAI. Também agradecer, primeiramente, ao Vitor pela possibilidade dessa apresentação de comunicação. Agradecer também que está presente a Patrícia por ter tido a ideia de que eu apresentasse essa comunicação, me ajudasse nessa interlocução para poder socializar um pouco desse trabalho e fico muito feliz já contribuindo, me sentindo já um sócio ativo pelas últimas afazeres, o nosso dossiê, que tento divulgar em vários canais, já chegou, inclusive, no nosso grupo de estudo de história da genética da Fiocruz, que foi muito elogiado, o doutor Robert Wagner gostou muito e assim o conhecimento vai se espalhando e são as redes de interlocuções de conhecimento que nós vamos criando e eles vão se espalhando. Bom, a conferência de hoje ela não é propriamente algo explicitamente da minha tese, mas ela tangencia a minha tese, parte do que eu trago aqui está presente em um capítulo, particularmente no terceiro capítulo, que seria uma fase mais culturalista e impactante nos estudos eugênicos, tanto em Portugal como no Brasil, mas é interessante eu esclarecer uma espécie de ponto de situação o porquê e por onde cheguei até essa figura de Arthur Ramos de Araújo Pereira, que é o nosso cânone hoje que será relembrado aqui na nossa sessão. Como o doutor Vitor me apresenta, eu possuo formação primeira licenciatura em História. eu tive antropologia histórica, tive alguma ligação com antropologia na licenciatura, mas o que acontece? Em 2008, o governo brasileiro publica uma portaria que se tornou lei e se insere obrigatoriedade de estudos sociais, sociologia e filosofia para os miúdos e também para os adolescentes nas escolas, e eu já nessa época atuava como professor tanto secundário também como já professor de alguns institutos superiores, estava muito ligado à sociologia em si. Então, eu procurei uma outra licenciatura, já havia feito mestrado, já havia feito meu percurso inclusive na educação, eu tenho uma formação bastante eclética, no doutorado eu volto para a história especificamente, para a historiografia em si, e aí foi nesse contato com as ciências sociais que eu tive um pouco mais de contato com o Arthur Ramos, mas é que o fenômeno ele é interessante, porque isso ocorreu entre o início dos anos de 2011 e 2012. O que eu tive de Arthur Ramos? Eu tive de Arthur Ramos um lapso da sua importância como cânone, junto com outros autores importantes, numa disciplina que era dominada na época pensamento antropológico brasileiro, e assim como muitos outros alunos e mais tarde historiadores e antropólogos formados no Brasil, vi Arthur Ramos de uma maneira extremamente superficial, e nunca dei muita bola, uma expressão que nós usamos aqui, muita bola para o Arthur Ramos, e nossa história, o meu contato e minha paixão por Arthur Ramos vai acabar florescendo quando eu começo a desenvolver o meu projeto de doutoramento. A Patrícia participou muito próximo disso e naquela época, 2019, eu estava começando a colocar no papel as minhas ideias, e aí o que ocorre? Eu começo a procurar as informações sobre o movimento eugênico ou se é que houve em Portugal, a antropologia muito ligada à história médica, e aí é claro que eu acabei desembocando no Mendes Correia, e na SPY. Então a SPY é um gatilho, ela despoleta muita coisa para mim, e achei muito interessante, eu não conhecia, acho que é até novo no nosso site da SPY que agora existe todo um índice dos colaboradores, então desde os anos 20, e eu vejo o meu nome lá, inclusive uma coisa muito interessante, porque eu fiz um fichamento de praticamente todos os textos da SPY entre os anos 19 até mais ou menos os anos 50, e é claro, e comecei a procurar articulações e redes e conexões com o Brasil, eu não encontrei uma rede de conexão entre a SPY e a SBAI, que é a Sociedade Brasileira de Antropologia e Estinologia, alguns até falam que a SBAI pode ser a precursora da própria Associação Brasileira de Antropologia, mas o SBAI, o SPY me chamava muito a atenção, aconteceu comigo aquele fenômeno do historiador tentar a todo custo encontrar um vínculo que nunca existiu e não vai existir, é a história do passado com fontes, não tem fontes, então ela se perde, mas eu encontrei o Arthur Ramos e o Arthur Ramos é uma figura, é uma figura que se aproxima muito, me lembra muito o percurso do próprio Mendes Correia, claro, com as suas grandes diferenças, e encontrei também o Arthur Ramos que possuía uma ligação com o mundo português, principalmente com interesses de estudos do mundo colonial português, que fizeram dele um grande interlocutor, por exemplo, nos anos 40 de José Osório de Oliveira, eu consegui um material fantástico, que estava meio perdido na Torre do Tombo, onde eu tenho algumas fontes sobre as missões antropológicas, que foram inclusive coordenadas pelo José Osório, onde o Arthur Ramos é convidado para participar dessas missões na África portuguesa nos anos 40, e aí o Arthur Ramos foi ficando uma figura densa para mim, e o mais interessante é que eu comecei a perceber também que ele nada mais era do que esse cânone que eu via na época da licenciatura e que também eu não encontrava nada escrito, eu via muito pouco material produzido sobre o Arthur Ramos, inclusive já fica a deixa, o meu texto que veio para o dossiê, ele é praticamente um texto, uma abordagem arquivístico-histórica, onde eu conto um pouco sobre o arquivo do Arthur Ramos, e eu descobri que é um acervo fantástico que existe na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, quem lê o arquivo vai perceber, eu fiz um mapeamento desse acervo, e aí o Arthur Ramos foi ficando uma pessoa mais próxima, ele se insere dentro da minha tese, principalmente pelo impacto culturalista, como as coisas vão se modificando, principalmente no pensamento antropológico dos anos 30 e 40, aí depois entra os uspianos, o Levi-Strauss vem para o Brasil, o Arthur Ramos tem uma ligação muito forte com o Roger Bastille, então é uma figura assim, com o Donald Pearson, com o Melville Herskovitz, então é uma figura assim que eu não imaginava, olha que interessante, fiz uma universidade, um curso de ciências sociais, e não imaginava o calibre intelectual do Arthur Ramos, e até brinco que, quem sabe, mais tarde eu vou biografá-lo, porque ficou pela quantidade de fontes, e também pela figura fantástica, bom, e já assim, colocando nesse ponto de situação, eu vou compartilhar com vocês uma tela, mais um, são algumas imagens que eu vou comentar ao longo da minha explanação, eu costumo ser um pouco colíquico, por isso eu fiz algumas anotações, vou compartilhar com vocês, Vitor, quanto tempo eu tenho só para o ideal, para a fala? Ah, não, não há assim, um limite rígido, naturalmente, três quartos de hora, ok, perfeito, então, pergunto para vocês se tem o título da minha apresentação, aí com vocês, estamos a ver, ok, imagens do Arthur Ramos, na década de 40, praticamente, tudo que vai, não tudo, mas o que eu trago de informação do meu texto, praticamente, tudo vem de fontes do acervo Arthur Ramos, vamos colocar aqui que seria mais ou menos 80% desses trabalhos que eu tenho realizado nesses últimos anos, inclusive, quando eu e a Patrícia coordenamos um painel na APA, também agora em 2022, minha apresentação também foi em torno do Ramos, eu fiquei até, mais tempo até do que eu imaginava, fiquei tão fascinado pela figura, que só agora que eu estou desenvolvendo outros eixos da investigação, agora eu estou muito mais voltado para pensamento social católico e papel da Igreja Católica no movimento eugênico, então, estou em um outro momento da investigação. Mas, só para colocar essa primeira tela, lembrando que eu possuo, para estar aqui também, estou aqui graças à minha bolsa, ao meu financiamento de doutoramento, ao acolhimento que o ICS me possibilita, que o SEIS 20 me possibilita, que é a própria faculdade de letras, e também os meus orientadores, não só a Patrícia Ferraz de Matos, mas também estou orientado pelo doutor João Paulo Avelãs Nunes, bastante conhecido também aqui em Portugal, e eu creio também que bastante conhecido em Portugal, a doutora Lilian Schwarz. então, tenho aí três orientadores de calibre bastante potente e está sendo uma experiência bem interessante. Então, eu praticamente dividi essa fala em formato de texto em duas frações, uma eu vou falar um pouquinho desse início do percurso do Arthur Ramos, porque não dá para falar sobre a Sociedade Brasileira de Antropologia sem falar do Arthur Ramos e vice-versa, são coisas que ficaram praticamente insociáveis. Tanto é que o falecimento dele é 49 e a Sociedade Brasileira de Antropologia, por mais que na teoria exista até hoje, no final eu vou explicar para vocês o porquê, juridicamente ela pode existir até hoje, pode ser considerada existente, mas ela acaba, mesmo com os esforços da Marina de Vasconcelos, que é uma outra figura importante da sociedade, não só da sociedade da SBAI, mas também da Faculdade da Universidade do Brasil de Filosofia, tentou, mas não conseguiu dar prosseguimento. Então, em relação ao início, o que eu gostaria de trazer para vocês? Principalmente que a Faculdade de Medicina da Bahia, que é a casa do Arthur Ramos em sua formação, ela tem alguns dados interessantes, porque vai ser em cima da própria epistemologia defendida, principalmente pelos câmeros da Universidade da Faculdade de Medicina da Bahia, que o Arthur Ramos, como antítese, ele vai acabar construindo a sua própria produção, não só antropológica, mas também a sua própria epistemologia durante a sua formação, que inclusive acabou levando ele para a direção efêmera no Departamento de Ciências Sociais da Unesco. Ele foi convidado pelo Baudet, assumiu, e ele faleceu em Paris, em 1949. Então, coloco assim para os colegas um pouquinho sobre a faculdade. A Faculdade de Medicina da Bahia, por exemplo, ela foi uma das pioneiras a dar destaque aos debates sobre as raças biológicas influenciadas pelo darwinismo. aí entra o trabalho principal do médico ali radicado o Nina Rodrigues, o Raymond Nina Rodrigues, que já foi comentado no briefing, no resumo da conferência, e esses trabalhos do Nina Rodrigues se tornaram importantes propagadores no Brasil do darwinismo social, os quais criticavam muito o que nós chamamos de miscigenação. Então, segundo essa perspectiva, muito voltada para a ascendência da decadência da raça brasileira, ela acaba sendo divulgada por diversos veículos que nós temos enraizados aqui no meio acadêmico brasileiro, e, segundo o Nina Rodrigues, a seleção natural em um ambiente competitivo, ela iria resultar em desvantagens para aqueles considerados inferiores que seriam eliminados ou controlados. Aqui a gente já percebe um pouco a pegada não da eugenia em si, mas a eugenia que se tornará mais tarde um braço pragmático desse darwinismo social que nós vamos perceber um pouco mais adiante com outros autores brasileiros que estão entrando no século XX. Então, esse diagnóstico do médico do Nina Rodrigues tinha respaldo nos exemplos de embriaguez, loucura, epilepsia, violência encontrada em marginais, documentos da medicina legal, etc. Então, durante o século XIX, os estudos antropométricos dos crânios humanos foram realizados como modo de sustentação das hipóteses da antropologia criminal, como em muitos outros locais, como em Portugal também, como a influência enorme do Broca e de outros também cientistas, e muito preocupados em encontrar um tipo físico comum a indivíduos considerados desviantes. E aqui, infelizmente, eu coloco para vocês uma imagem que é desse museu que se queimou. Vocês devem se lembrar de alguns anos atrás no Brasil, o Museu Nacional. A gente tem, nesse momento histórico, no século XIX, o Museu Paulista, o Museu Nacional como centros difusores do que nós tínhamos de conhecimento antropológico nesse momento no país. Então, é só para lembrar que grande parte da nossa cultura se perdeu, infelizmente, para um historiador ver isso queimar. Nós que trabalhamos com fontes, eu fico me lembrando, é como ver a Catedral de Notre-Dame queimar, é como ver a cultura material se queimando. É uma coisa que dói o coração. um retrato um pouco do que, parece um retrato dessa era, parecia um prenúncio do que o Brasil ia adentrar nos próximos anos, quando esse incêndio ocorre, se não me engano, em 2018. Nós teríamos chegado onde chegamos nos últimos quatro anos, principalmente. Bom, então, de acordo com a antropóloga Giralda Seifert, a miscigenação ganhou destaque no discurso nacionalista brasileiro, sendo percebida como um elemento chave na formação da nação e como a base para a emergência de uma futura raça histórica brasileira. Essa perspectiva resultou de um processo seletivo voltado para o branqueamento da população. Como fato político, a abolição da escravatura no Brasil que ocorre em 1888 marca o início de uma nova ordem onde o negro deixa de ser mão de obra escrava para se transformar em trabalhador livre, mas estigmatizado como cidadão de segunda categoria, aparecendo assim como fator dinâmico da vida social e econômica brasileira, o que faz com que sua posição fosse reavaliada por alguns intelectuais, dentre eles o médico e antropólogo alagoano Arthur Ramos de Araújo Pereira. Aqui eu tenho uma imagem também de arquivo onde nós temos o Nina Rodrigues só para ficar... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o quincel... o marcador... O Nina Rodrigues ele está aqui no Congresso Internacional de Medicina de 1903, são três anos antes do falecimento dele. Em 1903 está nascendo o Arthur Ramos, então é muito comum às vezes você conversar... É por isso que eu falo, é tão pouco que se vê do Arthur Ramos que quando nós falamos é o discípulo do Nina Rodrigues, etc., porque nós temos que entender que existiu uma escola em Nina Rodrigues, a gente teve uma ideia de escola que se constitui. Eles não chegaram a conviver, mas chegaram a debater no pós-morte do Nina Rodrigues, principalmente com uma publicação importante que eu vou comentar daqui a pouquinho do Arthur Ramos, que é o negro brasileiro de 1934. Então, Nina Rodrigues no canto aqui direito, e como fato, então, eu estava falando para vocês da abolição, pós-abolição, o Arthur Ramos ele nasce nesse meio, e aqui a gente tem uma foto de 1950 de uma praça em Maceió, na cidade natal do Arthur Ramos, denominada Praça Professor Arthur Ramos, que está aqui uma imagem também distoante. Devia até ter procurado uma imagem da praça nos dias atuais, mas vamos ficar com a nostalgia. Então, nascido em 7 de julho de 1903, no município de Pilar, região açucareira do estado de Alagoas, o Arthur Ramos, ele era filho de uma família de elite local, claro, cursou medicina, e ele acabou se formando em medicina, como já também comentado pelo Vitor no briefing em 1926, já muito interessado em psiquiatria, ele defende a tese dele de medicina primitiva e loucura. No arquivo Arthur Ramos eu encontrei muitas trocas de cartas com Freud, tinha uma ligação bastante, até próxima com Freud, pela quantidade de cartas que eu encontrei, é uma interlocução mesmo, e ainda discípulo de Lina Rodrigues ele acaba se aventurando desde cedo pelos meandros da antropologia e acabando com o passar do tempo a ressignificar e eu costumo dizer de forma ousada conceitos até então cristalizados por boa parte dessa inteligência brasileira que viram Lina Rodrigues também um cânone. Então a obra de Arthur Ramos ela se torna como um projeto de vanguarda e aí ele acaba se tornando parte de um grupo de intelectuais que por meio de seus estudos ao invés de partirem metodologicamente do que era comum no Brasil que é a segregação eles acabaram contendendo para a incorporação ou pela incorporação social de setores marginalizados exercendo exercícios empíricos em diversas atividades de pesquisa e de assistência aos considerados degenerados nas áreas de saúde pública da psiquiatria e da medicina legal. Com o resultado desses estudos do Arthur Ramos o próprio Ramos conclui que os supostos atrasos dos denominados povos primitivos tais como os negros estou colocando povos primitivos entre aspas tais como os negros indígenas e os mestiços não resultam das assimetrias raciais e do determinado biológico conforme o próprio Lina Rodrigues destacava não só ele mas outros mas sim por questões relacionadas à cultura e aos resquícios da escravidão e também da ausência do poder público tanto na esfera sanitária como educacional eu gosto muito desse momento para frisar isso já tem a ver muito com o aspecto do meu estudo em si de doutoramento que é um Arthur Ramos mais próximo do sanitarismo do que nós denominamos e apropriando um pouquinho da nomenclatura da Nancy Lee Stepan de eugenia positiva ou também de eugenia latina então é um eugenista mas também estamos falando de um outro tipo de eugenia que daqui a pouco nós falaremos da mais radical e é aquela que o Arthur Ramos vai criticar e vai militar inclusive nos anos 30 bom em 34 um ano chave ele conclui uma obra denominada o negro brasileiro então essa obra literalmente ele reinterpreta completamente o trabalho anterior do Nina Rodrigues com o seu livro Os Africanos no Brasil e talvez sua maior contribuição foi perceber a diversificada colaboração da imigração africana ao país para a construção de fenômenos culturais difusos que dependiam das áreas africanas culturais de origem dessas populações vale ressaltar que estamos nos anos 30 Gilberto Freire já publicou Casa Grande Senzala e a gente já tem uma influência culturalista e o Arthur Ramos vai se aproximar muito do culturalismo norte-americano bom o Nina Rodrigues utilizando a antropometria só para ilustrar como o Arthur Ramos vai quebrar essa ideia do Nina ele identificou duas grandes áreas de imigração africana ao Brasil uma de etnia banto originária do Congo de Angola que se estabeleceu no sudeste brasileiro e outra de etnia sudanesa do Golfo da Guiné estabelecida no nordeste principalmente na Bahia devido a essa circunstância o Nina Rodrigues vai dizer que o afrodescendente baiano herdaria o padrão social relativo à etnia sudanesa por outro lado o Arthur Ramos ele estudou os aspectos culturais relativos aos bantos e aos sudaneses também trazidos desde suas áreas de origem e aí ele percebeu que havia uma significativa influência da cultura banto basicamente animista na formação do candomblé baiano enquanto boa parte dos sudaneses tinham chegado tinha chegado islamizada e sua contribuição para o candomblé teve um peso muito menor dessa forma ele visou demonstrar como a cultura dos grupos e a circulação cultural entre eles eram fundamentais para a constituição de uma sociedade e não apenas seu caráter étnico de origem então a incursão do Arthur Ramos nos estudos africanos deu-se de forma abivalente reunindo tanto seus conhecimentos médicos quanto antropológicos contribuindo de forma verossímil para o seu pioneirismo ainda numa primeira fase e aí também tentando evitar o próprio anacronismo que como historiador no momento que a gente está analisando esses documentos nós somos quase que de maneira meio que natural tentados a cometer na primeira fase dos trabalhos do Arthur Ramos ele ainda demonstrava grande afinidade com os postulados de Lévi-Brull sobre a mentalidade pré-lógica dos negros e a interpretação de certos comportamentos e atitudes consideradas ainda patológicas embasadas em concepções freudianas o que tange aos rituais afro-brasileiros aí numa outra obra em introdução à antropologia brasileira o Ramos já nota já é notado em Ramos uma preocupação com os processos metodológicos de pesquisa e de um projeto antropológico que objetivasse uma interpretação positiva desse mosaico populacional constituído no Brasil tal projeto ele acaba arrastando o Arthur Ramos em direção à tradição culturalista e aproximou ele muito de intelectuais como o próprio Gilberto Freire e é fato também comprovado por diversas cartas que são trocadas entre eles e mais uma vez faço a propaganda do arquivo Arthur Ramos pela qualidade de catalogação que é muito difícil de ser encontrada em arquivos brasileiros é um arquivo muito muito bem organizado assim não há perda de tempo aquele lugar que você vai você encontra você consegue fazer pesquisas antecipadas pedir material ele é muito 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 interessante então em seus estudos o Ramos também ele passa a debruçar-se sobre o conceito de aculturação influenciado pelo contato estabelecido com a escola antropológica americana particularmente com os trabalhos do Robert Hitchfield do Linton e também do Melville Herkov que provoca uma profunda influência nas produções do Ramos sob a perspectiva do conceito de aculturação as populações consideradas degeneradas pela antropologia do século XIX agora poderiam alcançar a equidade em relação aos povos interpretados como civilizados pois estes ao se entrecruzarem provocariam alterações consideráveis nos padrões culturais de ambos os grupos sociais no caso do Brasil o Ramos ele acabou adequando o conceito de aculturação ou de sincretismo ou mestiçagem ele acaba demonstrando uma visão hierárquica de culturas como ele mesmo diz o fato de duas eu estou citando Arthur Ramos o fato de duas culturas ou mais culturas se porem em contato tendendo a mais adiantada a suplantar a mais atrasada mas também como eu disse em relação ao anacronismo diante de tal afirmação eu faço questão de frisar que devemos analisar devemos realizar uma análise com devido cuidado evitando acometimentos de anacronismos e generalizações à vana letra dado que dentro do tempo histórico a que lhe cabe as conclusões de Ramos contribuíram de forma contundente para a dessacralização do aprisionamento e da inferioridade de determinados grupos principalmente aqueles considerados degenerados pelos conceitos de raça e no Brasil mais particularmente mestizos e negros e arquétipos de herança do racismo científico de Pombroso de Gobinó e etc então Ramos em direção oposta ele passa a endossar os preceitos da eugenia positiva como eu já havia comentado como defesa da transformação social através de uma revolução educacional caminho para a superação de tais diferenças culturais quando ele se mudou para o Rio de Janeiro inclusive foi trabalhar com um grande educador em uma secretaria de educação por um tempo que é o Anísio Teixeira a antropologia desenvolvida por Arthur Ramos sustentada por pesquisas de campo corroboradas por diversos estudos etnológicos e etnográficos que buscaram elementos da cultura material e não material das populações indígenas e negras do país pauta-se pela convicção inabalável contra a inferioridade das raças e as tipologias e estereótipos construídos pela medicina legal fundando uma espécie de antropologia físico-cultural favorecendo uma nova concepção a respeito dos antigos determinismos que condenavam a degenerescência grande parcela dos brasileiros tais perspectivas passaram a conduzi-lo em direção ao engajamento político e é agora que a gente vai entrar na história da SBAI a SBAI é fruto do engajamento político do Arthur Ramos que ele colocou sob o prisma da liderança de diversas ações orgânicas antirracistas participando em congressos declarações como por exemplo o manifesto dos intelectuais brasileiros contra o preconceito racial esse é de outubro de 1935 também signatário Edgar Roquette Pinto o próprio Gilberto Freire essa é a época que o Edgar Roquette Pinto como diretor do Museu Nacional ele mantinha muita interlocução com boas então assim muitas cartas também também uma figura importante mesmo sendo um eugenista para contribuir para a desmistificação da mestiçagem e para o engajamento também nesses movimentos pró minorias se quisermos usar um termo mais sociológico e também assinou um outro manifesto na verdade endossou e criou um manifesto importante que eu vou falar um pouquinho mais adiante que é o manifesto contra o racismo que foi lançado pela sociedade brasileira de antropologia e etnologia e agora a gente entra na SPAI em si que já estamos nos anos 40 bom é aspas Arthur Ramos discurso inaugural da SPAI em 18 de junho de 1941 poderemos resumir todo esse vasto programa no objetivo geral o estudo do homem brasileiro nos seus quadros de natureza e de cultura mais do que apenas um nome reconhecido nos círculos intelectuais nacionais o Arthur Ramos estabeleceu sua reputação na comunidade intelectual internacional e essa reputação e essa viagem aos Estados Unidos ela tem um papel fundamental para que ele volte com esse desejo de institucionalizar ou colocar algo em prática em pró da antropologia em 43 por exemplo não é não é foco da minha conferência mas por exemplo em 1943 há uma compilação fantástica que é o Guerra em Relações de Raça que é uma obra do Arthur Ramos como uma compilação de trabalhos do Arthur Ramos e a gente percebe esse engajamento aí fica mais claro do porquê da SPAE do que ele enxerga que existe nos Estados Unidos e ainda claro permeado pela democracia racial brasileira do Gilberto Freire o que poderia ser feito no Brasil você percebe um Arthur Ramos mais ativista então essa passagem foi importante nos Estados Unidos então em 39 nos Estados Unidos foi publicada uma obra sua inédita intitulada The Negro in Brazil na qual ele delineou um abrangente panorama da presença negra nos diversos aspectos da vida nacional inclusive o professor Richard Pate ele foi responsável por escrever a introdução dessa obra destacou abre aspas que este livro representa um dos primeiros estudos em inglês a abordar a função e a situação do negro no Brasil a versão brasileira intitulada Negro na Civilização Brasileira foi lançada só em 1956 após a morte do Arthur Ramos pela editora Casa dos Estudantes do Brasil como parte da publicação das obras completas do Arthur Ramos bom, a publicação desse trabalho ela foi precedida pelo convite em 1940 do professor Lynn Smith chefe de departamento de sociologia da Universidade de Louisiana para que o Arthur Ramos ministrasse o curso Faces and Cultures of Brazil e Race Relations eu tenho aqui um slide que eu acabei não colocando pulei eu esqueci mas o Arthur Ramos numa aula de anatomia ainda quando aluno na Faculdade de Medicina da Bahia ele está aqui vou pegar um ponteiro e aqui ao lado a gente tem também não é foco da conferência de hoje mas uma figura importantíssima da história da psiquiatria brasileira que é a Nisa da Silveira que é uma além de ser mulher você percebe a foto diz tudo é uma das psiquiatras que se engajaram principalmente contra as políticas de confinamento os eletrochoques etc e acabou se transformando também numa figura emblemática bastante estudada inclusive já por diversas áreas aqui são as capas do livro do Nina Rodrigues e do Negro Brasileiro eu acabei colocando aqui no enredo coloquei em vermelho era para apertar o negócio mas acabei não apertando na hora certa eu estava falando dessa publicação do Ramos mas aqui a gente já tem alguma coisa aqui a gente tem uma carta essa aqui é da Universidade da Califórnia uma carta de 41 e a gente tem aqui a carta do Monroe Dosh é uma carta Arthur Ramos confirmando as datas das conferências na Casa Internacional e na Universidade Berkeley Califórnia 11 de janeiro de 1941 é só um exemplo desses convites que ele acabou recebendo e aí a sua permanência nos Estados Unidos transcendeu o período na Universidade de Louisiana e aí o Arthur Ramos ele foi designado pesquisador honorário em antropologia pela Northwestern University adicionalmente ele obteve uma prestigiosa bolsa da fundação Jürgenheim de Nova York destinada a realização de estudos de antropologia em instituições acadêmicas americanas e ele foi agraciado com a distinção de membro da Association for the Study of Negro Life and History aí o Arthur Ramos participa ativamente de simpósios diversas em diversas instituições em Utah Califórnia em Colúmbia Chicago Yale e ele acabou sendo designado também membro da American Anthropological Association e aí no meio desse arquivo eu acabo encontrando uma carta e eu não posso dizer que é uma conclusão mas percebe-se quando a gente faz esse trabalho minucioso de análise de fontes que essa carta particular do Arthur Ramos que ele envia para a família dele contando um pouco dessa experiência nos Estados Unidos ela acaba parece que despoletando esse interesse orgânico em criar em institucionalizar algo no Brasil principalmente com relação a questão da população negra né de não só de estudo mas também de militância hoje em dia está em moda falar sobre a história do antirracismo e é interessante porque etnologicamente eu já fui interpelado algumas vezes se eu não estava sendo anacrônico a utilizar a expressão antirracismo quando eu falo de Arthur Ramos e eu acabo comprovando com fontes que essa essa ideia já existia nos anos 30 principalmente através do teatro experimental negro tem vários movimentos que já estão olha nos 30 militando de forma antirracista no Brasil e o que acontece nessa carta o que ele narra ele narra que eu vou pedir a liberdade só dou uma olhadinha aqui a oração tá tem mais um tempinho eu vou pedir liberdade pra ler essa carta ela é muito interessante é uma experiência em loco do Arthur Ramos escrita à mão né que eu trago pra vocês que vai dizer o seguinte palavras de Ramos jamais me esquecerei daquele domingo de Páscoa em que entrei em uma igreja negra de Southside em Chicago o pastor negro pregava na ocasião como nos sermões dominicais do negro falou sobre vários assuntos sempre com aquele patos emocional que vai crescendo à medida que o sermão avança falou sobre a guerra e os males deste mundo meteu o pau em Hitler e Mussolini mas falou principalmente sobre o destino do seu povo parecia um velho profeta judeu clamando contra a adversidade ao notar a minha presença ele branco o tom do sermão tornou-se mais áspero parecia agora dirigir-se a mim começou a encrepar os defeitos de uma sociedade de onde ele julgava eu devia prover e a certas alturas interrompeu bruscamente a sua falação para perguntar-me se eu era cristão realmente e que é que eu tinha vindo fazer naquela igreja não sei como tive presença de espírito para me levantar calmamente e responder não só a ele mas a toda a gente negra da igreja a enorme assistência de fiéis do Ado que eu tinha vindo do Brasil não sabia o que aquilo significava para eles mas isso devia exprimir tudo vinha do Brasil uma terra onde não havia preconceito de raças olha o Freire estava ali não para me divertir às custas deles ou para apreciar-lhes apenas os espirituais mas para procurar compreendê-los e amá-los na minha terra as igrejas acolhiam indistintamente brancos negros indivíduos de todas as castas e classes sem separação de qualquer categoria creio que emocionado disse muita coisa mas que devia ter agradado sinceramente ao pastor iracundo que fez coro com as palmas que abafaram minhas últimas palavras e ele termina a carta e aí a história de Arthur Hamm nos Estados Unidos com duração de cinco meses ela acaba resultando não apenas na absorção das influências teóricas e metodológicas dos antropólogos americanos mas também instigou um profundo senso de nacionalismo e brasilidade essa experiência despertou nele um desejo fervoroso de contribuir significativamente para o Brasil assim que retornasse antecipando-se mesmo as iniciativas dos norte-americanos muitas cartas trocadas com interlocutores principalmente com os mais íntimos e ele dá ele é enfático em dizer sobre isso é preciso ser feito alguma coisa pela antropologia no Brasil e aí já tem que pensar também que estamos num cenário de guerra isso é muito citado nas cartas e aí essa determinação em contribuir para o Brasil manifestou-se já concretamente após o retorno dos Estados Unidos culminando na criação da sociedade brasileira de antropologia e etnologia ao reassumir sua posição na cátedra da Universidade do Brasil Ramos estabeleceu a SBAI em 18 de junho de 1941 eu confesso novamente que é uma delícia SBAI essa proximidade que não é próxima mas de ver essas associações que tem também as suas similaridades apesar dessa diversidade de ter tentado criar sua própria revista de ter tido seus palestrantes infelizmente não ter continuado e ver SBAI o tempo que ela tem é uma coisa assim é incrível de se viver o processo e aí o propósito primordial da sociedade segundo o Ramos era conferir uma abordagem científica aos estudos da antropologia modelada de acordo com os padrões observados nos Estados Unidos aqui eu tenho uma carta do Roger Bastille uma carta Arthur Ramos felicitando pela criação da SBAI pelo envio do texto da sua conferência inaugural afirma que está feliz por ter finalmente conhecido e que espera poder visitar o Museu Afro-Brasileiro e se possível um pai de santo aqui a Marina de Vasconcelos é o comunicado da fundação da Sociedade Brasileira de Antropologia aí já 30 de junho alguns dias depois que acabou circulando isso foi enviado para alguns interlocutores e aqui uma carta do próprio Arthur Ramos para o Lin Smith informando que foi criada a Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia e que será lançada a revista Arquivos Brasileiros de Antropologia e Ciências Anexas é um projeto que infelizmente não vingou ocorreram publicações de anais de conferências esses documentos eles estão no fundo Arthur Ramos na Biblioteca Nacional mas a gente não tem uma circulação da revista como os trabalhos de antropologia infelizmente de etnologia que a gente tem até hoje então até esse momento no Brasil não existia nenhuma instituição dedicada exclusivamente à discussão de teorias metodologias e aos avanços científicos no campo da antropologia e da etnologia anteriormente havia apenas museus que abordavam sessões relacionadas a dados etnográficos especialmente aqueles vinculados à cultura material dos povos considerados primitivos que habitavam é revelante destacar que predominantemente os temas abordados pelos museus estavam associados aos estudos de antropologia física bem como a descrição e classificação de línguas indígenas a introdução das universidades e de suas faculdades de ciências sociais transferiu a produção científica para esses ambientes embora tenham persistido núcleos de pesquisa em determinados museus como exemplificado o museu nacional o que ainda não havia sido estabelecido era uma associação que congregasse os diversos pesquisadores da antropologia no Brasil uma sociedade que possibilitasse o intercâmbio de ideias debates metodológicos e teóricos essencialmente um espaço onde a antropologia e a etnologia se tornassem o epicentro das discussões transcendendo assim o confinamento nos departamentos universitários além disso a SBAE ela deveria ir além alcançando espaço na sociedade em geral e rompendo as fronteiras dos muros universitários dos espaços muitas vezes estagnados nos museus me recordo muito quando eu passo por esse percurso assim como como a Patrícia utiliza também o referencial do John Barnes essas redes que vão se se criando com essas interlocuções entre esses convidados entre esses colegas entre os cientistas então tudo isso torna a história da SBAE muito interessante mesmo pelo pouco tempo que ela existiu e aí já caminhando para o terço final já da conferência e falando um pouquinho mais da SBAE a sociedade brasileira de antropologia e etnologia foi idealizada para ser um local de estudo e debate de modo que resultasse numa unificação metodológica e uma aplicação nacional desses estudos segundo Ramos o título de nossa sociedade visa pois conciliar essa tradição brasileira com as modernas doutrinas pois abrangerá todo objeto de estudos do homem nos seus aspectos físicos e culturais a intenção da SBAE era distanciar-se de um cientificismo confinado aos gabinetes acadêmicos e aproximar-se da sociedade suas metas a tornavam incompatível com qualquer potencial manipulação da ciência museológica concebida para a burocratização do peculiar optoresco uma ciência aprisionada em verdadeiros latifúndios culturais esse cenário caracterizava e comprometia a postura científica de alguns intelectuais da época quer pela pretensão da apropriação exclusiva de determinadas áreas do conhecimento quer pelo espírito egoísta e isolacionista subjacente ao seu trabalho científico tanto para a SBAE quanto para os seus membros a verdadeira importância residia no empenho científico seguindo padrões internacionais na análise do material oferecido pelo Brasil visto como um vasto laboratório para o estudo de raças e culturas embora o título da sociedade expressasse o compromisso com estudos antropológicos e etnológicos a intenção era expandi-los para abranger a investigação mais ampla do ser humano isso seria realizado por meio da colaboração com outras disciplinas capazes de contribuir para o avanço dessas ciências conforme elucidado pelo próprio Arthur Ramos durante o discurso de inauguração da instituição novamente citando Ramos abre aspas a ideia que congregou tantos especialistas de vários matizes e de várias procedências científicas numa só sociedade foi a de unificar o estudo do homem nos seus aspectos essenciais ao molde do que vem fazendo certas organizações como a do Instituto de Yale juntamente numa mesma sociedade o psicólogo e o antropólogo o biólogo e o sociólogo o economista e o técnico e estatística além dessa abordagem multidisciplinar o projeto da SBAI se destaca pela sua conexão com outros centros científicos estrangeiros buscando transcender o âmbito da produção científica nacional e consolidar-se como uma entidade de referência na comunidade científica internacional a sociedade empregaria a multidisciplinaridade também no estudo do homem brasileiro que se tornaria o foco central das pesquisas conduzidas por essas associações esse enfoque ele destacaria os desafios relacionados aos contatos entre diferentes raças e culturas conforme enfatizado por Arthur Ramos eu tenho uma uma lista não vai dar tempo de colocar mas ao examinar a lista de tópicos abordados pela SBAI pelo menos o seu curto período de funcionamento é interessante destacar apenas algumas coisas para que tenhamos uma ideia do calibre de quem passou por lá e o que foi viabilizado por essa sociedade em tão curto espaço de tempo uma coisa também que tem que ser levada em conta é que a a que ela está sendo criada nos anos 40 e o Brasil está sob a agência do Estado Novo do Getúlio Vargas alguns membros já foram fichados pela polícia o Arthur Ramos chegou a ser preso essa história de participar de movimentos antirracistas de cartas de manifestos fez com que ele tivesse que se explicar no Departamento de Ordem Política e Social que é o DOPS não chegou a ser preso dormir na cadeia mas chegou a ser fichado então assim a SBAI ela passa por esse período conturbado e a gente percebe que no final inclusive até no nos anos vamos colocar aí finais da SBAI de 47 até ele o Ramos assumir a carta na Unesco a sua posição na Unesco até a própria Guerra Fria já vinha influenciando o Arthur Ramos recebia menos convites o consulado americano por exemplo queria ler as suas palestras antes dele ir para os Estados Unidos então não dá tempo de falar mas é importante ter essa noção histórica de onde a SBAI ela está em que contexto histórico brasileiro e até o quanto ela alcançou nesses manifestos nessas tentativas de engajamento então muita especulação cercou as inclinações políticas de Ramos incluindo a sugestão de sua simpatia pelo socialismo porém a subversão atribuída a Arthur Ramos parecia estar mais associada a suas convicções científicas e a sua firme posição de que a ciência não deveria ser contaminada por perspectivas distorcidas cujo propósito não fosse a ampliação do conhecimento aí eu trago as palavras de um artigo de jornal de um grande talvez o maior intelectual católico brasileiro do século XX que é o seu amoroso Lima falando do Arthur Ramos que eu também acho muito interessante essa posição desses intelectuais católicos nesse momento o Alceu amoroso Lima vai dizer o seguinte Ramos foi um homem de extraordinária projeção em sua época era um indivíduo altamente respeitado e festejado pela imprensa suas ideias eram avançadas revolucionárias como aquelas que são hoje classificadas e subversivas visto por este ângulo o Ramos era realmente uma força subversiva em potencial mas ele era ao mesmo tempo um homem de tal categoria de tal importância científica que era tratado de forma análoga a Sarkarov na Rússia porém como ele não se metia diretamente em assuntos políticos era respeitado na verdade suas ideias eram explosivas perigosas hoje elas são lugar comum nessa terra mas era uma vanguarda quando as defendeu então passando para essa parte da subversão e caminhando um pouquinho ainda para a história da SBA em si eu tenho aqui alguns exemplos do funcionamento da SBA durante o período dessas suas atividades e já caminhando para o final eu gostaria de compartilhar com vocês durante o período de atividades da Sociedade Brasileira de Tropologia e Estinologia além das conferências promovidas foram publicados quatro volumes contendo os trabalhos e comunicações apresentados em suas sessões esse feito é notável considerando que a sociedade olha só Vitor não contava por meio de contribuições e de algum apoio financeiro e só com algum apoio financeiro provido pela Faculdade Nacional de Filosofia na Universidade do Brasil pelo teor das conferências proferidas e também pelos pesquisadores que se apresentaram na SBAI podemos ver que até aquele momento nada parecido havia sido feito pela antropologia no Brasil no ano de 41 são proferidas as conferências de Arthur Ramos nós temos também a presença do Newton Campos do Melville Herskovitz ele apresentou inclusive a conferência O Negro No Novo Mundo como tema para a pesquisa científica em 42 é realizado o primeiro simpósio pela sociedade tem por tema problemas de aculturação no Brasil aí veio o Redcliffe Brown a gente tem a conferência do Redcliffe o método funcionalista em antropologia a N42 com claro objetivo de debater teorias e metodologias o desenvolvimento científico nas áreas das ciências sociais principalmente e crimes de raça que para o Arthur Ramos estavam sendo cometidos em nome da antropologia não demorou muito para que a SBAI ela se colocasse à frente das discussões sobre o racismo no Brasil e no mundo e aí aprovado por aclamação nós temos o que eu citei lá no início da conferência em 28 de agosto de 42 o manifesto contra o racismo da sociedade brasileira de antropologia e etnologia aí houveram outras conferências o Lynn Smith participou também com a composição Deidade nas Populações a Marina Vasconcelos Donald Pearson ele apresentou a conferência Estudo de Contato Racial na Bahia Procedimento de Pesquisa muitas conferências do Arthur Ramos Irene Silva Melo Carvalho O Problema da Culturação Musical Luso-Brasileiro O Caso do Fado e em 43 a SBAI ela manda sua mensagem aos antropólogos da Grã-Bretanha em solidariedade ao bombardeio da cidade de Londres pela aviação alemã entre as conferências desse ano também se destacaram Maria Júlia Porcher Boas e a Antropologia Física que marcou o início de um simpósio sobre este autor e também o Donald Pearson que acabou conferenciando a obra de Lina Rodrigues além do Alfredo Peixoto também acabou indo falar sobre Lina Rodrigues e aí em 44 juntamente com assuntos típicos da antropologia como as conferências culturas sul-americanas do Silvio Júlio e aspectos do folclore paranaense de Marisa Lira destaca-se a apresentação de Castro Barreto intitulada O Valor Social do Adolescente evidenciando a disposição da sociedade brasileira de antropologia e etnologia para abordar temáticas não convencionais e aí vem uma uma história interessante no ano de 45 para 46 a partir de 45 as atividades da SBAI tornaram-se mais esporádicas decrescendo gradualmente tanto devido à restrição do espaço designado para suas operações na Faculdade Nacional de Filosofia quanto à limitação de tempo enfrentada por seus membros estes por necessidade de buscar empregos suplementares visto que o mercado de trabalho para profissionais da área passava por significativas alterações especialmente com a extinção da filosofia como disciplina obrigatória no curso segundo grau e a ausência da contratação em regime de tempo integral para os professores universitários e nesse período o Arthur Ramos também se encontrava imerso em seu projeto de pesquisa na África e na colaboração e elaboração do segundo volume da introdução à antropologia brasileira que é um outro clássico produzido por ele que afastou um tanto das atividades da SBAI aqui eu tenho uma é uma pequena amostra eu tenho eu tenho um acervo até que grande que eu esse é no no arquivo Arthur Ramos mas tem também material da Torre do Tombo é uma carta do Zé Osório de Oliveira informando que fará com o Arthur Ramos ao Zé Osório avisando que ele fará com o Lee Smith uma viagem à África Portuguesa e ele indaga que tipo de ajuda pode obter do governo português e aqui eu tenho uma carta do Zé Osório de Oliveira ao Arthur Ramos esclarecendo como deverá proceder para visitar a África Portuguesa tem muitos desses outros materiais o Zé Osório de Oliveira nesse momento trabalha com o Salazar na Agência Geral das Colônias ele foi secretário dessa agência e quando ele escreve um parecer sobre a viabilização de novos estudos antropológicos que deveriam ocorrer na África ele acaba indicando o antropólogo brasileiro Arthur Ramos ele acaba citando o Arthur Ramos como o maior especialista em africanidade nesse momento para a visão do José Osório e aí em 49 nós temos o encerramento das atividades da SBAE formais da Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia culminando na sua efetiva extinção esse desfecho decorre inicialmente da mudança de Arthur Ramos para a França onde como eu disse ele assumiu a chefeira do Departamento de Ciências Sociais da Unesco e posteriormente de sua morte que resultou na extinção definitiva da sociedade por ele idealizada e a qual dedicara consideráveis esforços e aí aqui um telegrama do Bodê que convida ele para trabalhar como diretor do chefe do Departamento de Ciências Sociais na ONU e aí como eu havia comentado no início encerrando a minha conferência a SBAE ainda vive de direito não de fato dar interessante conforme estipular nos estatutos da SBAE que foi fundada em 18 de junho de 1941 por tempo indeterminado o artigo 38 previa que a dissolução da entidade somente poderia acontecer mediante aprovação de mais de 3 quartos dos membros em uma assembleia extraordinária especialmente convocada para esse propósito essa resolução seria soberana impactando os direitos adquiridos pelos sócios determinando o destino dos recursos financeiros resultantes da liquidação portanto do ponto de vista jurídico a SBAE ela ainda subsiste como uma entidade de direito embora tenha de fato se extinguido uma vez que a assembleia de solução conforme delineada nos estatutos nunca chegou a ocorrer e é assim que eu termino a minha conferência e desculpe ultrapassar um pouquinho o nosso tempo obrigado obrigado não sei agora quem quererá pôr uma questão ao nosso conferencista que abordou aqui um tema muitíssimo interessante certamente também a sua coordenadora ou co-diretora Teza doutora Patrícia Matos não imagino eu quer dizer alguma coisa não sei se não está a ouvir estou a ouvir perfeitamente gostava se calhar que as outras pessoas fizessem comentários eu tenho um contacto mais próximo e mais privilegiado com o Daniel e de facto é interessante ver por um lado perceber como o meu próprio trabalho em certa medida também terá sido inspiração para aquilo que ele começou a fazer mas depois evoluiu a partir daí e tem evoluído bastante nos últimos tempos e esta abordagem que ele faz também sobre a história das Baia a partir do do Arthur Ramos que de facto é uma figura muito interessante mas pouco conhecida tem sido tem sido interessante e algumas algumas coisas aqui a dizer por um lado beneficiou do facto deste arquivo do Arthur Ramos estar muito bem organizado que é uma coisa que infelizmente não acontece com muitos arquivos não só no Brasil mas também em Portugal e que às vezes se torna bastante difícil o acesso às coisas e neste caso é muito interessante porque apesar de ser uma figura que faleceu muito precocemente tem um percurso de facto muito interessante e muito e muito notável e depois ver também como é que a partir deste estudo de uma figura ele vai conseguir encontrar uma rede de pessoas uma rede de relações de pessoas não só no Brasil como na Europa e na Europa destaca-se claro o caso de França o caso de Portugal a participação em conferências as publicações e ao mesmo tempo perceber a partir disto quais é que eram os temas que estavam em voga na altura e que estavam a ser debatidos mas perceber que nem todas as pessoas pensavam da mesma maneira e nem todas as pessoas tinham as mesmas ideias relativamente às mesmas coisas e de facto o Arthur Ramos é uma figura de vanguarda e que vem a ter um papel também importante no âmbito de pensar o antirracismo ainda muitas vezes sem ser explícito em relação a isso mas no fundo é isso que lá está e também acho interessante esta relação com o José Osório de Oliveira que no fundo é filho da escritora intelectual Ana Castro Osório e a posição que este intelectual José de Oliveira tinha por exemplo relativamente ao africano e ao mestiz portanto via-o como um ser positivo e isso está claramente está bem explicado eu aqui não vou agora falar nisso mas na tese mostrada a Cláudia Castelo sobre os Gilberto Freire e sobre o modo português de estar no mundo e de facto esta figura é também muito interessante e por acaso eu não conhecia estas cartas entre ambos mas vem a reforçar essa ideia que eu já tinha e algumas coisas que já conhecia mas é muito importante este trabalho que o Daniel está a fazer de trazer as fontes divulgar as fontes deste período e desta figura a partir desta figura que é pouco conhecida e que de facto vale a pena ser resgatado porque é como eu dizia a certa altura quer dizer hoje há ideias que nós temos mais ou menos por adquiridas mas nesta altura não e nós estamos a falar dos anos 40 e nós estamos a falar dos anos 40 antes da Segunda Guerra Mundial e portanto para contextualizar de facto a importância que estas ideias tiveram na altura é também importante colocar contexto porque se é de facto evidente que no período pós-Segunda Guerra Mundial algumas coisas passaram a ser dadas como adquirida que a ideia que não existem raças humanas que todos os seres humanos são iguais que não faz sentido hierarquizá-los e discrimina-los antes da Segunda Guerra Mundial não era assim e vários e vários cientistas antropólogos antropólogos físicos grande parte deles com formação em medicina como sabemos no caso da Escola de Antropologia do Porto é também isso que acontece e no caso de pessoas que também estão ligadas à SPA em Portugal e é interessante ver também esta linhagem que o Daniel nos traz que já vem desde a Escola de Nina Rodrigues também tão importante e a importância que o próprio Nina Rodrigues tem para a história da antropologia e para a história da ciência no Brasil portanto ele começa por propor um sistema legal no Brasil para o Norte e para o Sul porque no sentido de diferenciar onde houvesse mais negros e onde houvesse menos negros e nós podemos ver isto claramente como uma discriminação nas pessoas mas depois ele também é uma das pessoas que vem a valorizar a presença dos africanos no próprio Brasil e o candomblé e a importância do candomblé no Brasil portanto ele próprio também tem uma evolução no seu pensamento como acontece com outras figuras em Portugal que é o caso do Mendes Correia ou seja nós temos um Mendes Correia nos anos 20 e 30 e depois temos outro a partir de 44, 45 depois da viagem que ele faz à Guiné em que o pensamento dele se altera e em que ele defende que realmente a raça não faz sentido nenhum e não faz sentido nenhum discriminar as pessoas desse ponto de vista e é uma das primeiras pessoas a defender a primeira pessoa em 1951 a defender a abolição do estatuto de indígena nas colónias porque não faria sentido diferenciar entre cidadãos e indígenas no contexto do império comunal português portanto há de facto uma evolução no pensamento e é interessante perceber que só este tipo de trabalhos continuados de facto como é o caso de um doutoramento permite encontrar todas estas fontes e fazer este tipo de análise para poder fazer conclusões mais interessantes mas eu acho que agora ficava por aqui e pronto queria dar os parabéns ao Daniel falaremos depois e pronto passo a palavra aos tantos participantes Obrigado Eu gostava de dizer só o seguinte apreciei imenso esta perspectiva de que a antropologia é uma investigação do ser humano em todos os seus aspectos não é? e consequentemente também da própria sociedade que é aquilo que também presida a nossa SPAI principalmente a partir de um certo momento a revista de trabalhos de antropologia e etnologia passou a ter um subtítulo revista inter e transdisciplinar de ciências e humanas porque de facto não faz sentido e resulta muito daquilo que o que o Daniel Florence acaba de nos apresentar não faz sentido nenhum e estes precursores brasileiros compreenderam bem isso nomeadamente a figura que hoje nos apresentou que é necessário compreender o ser humano de uma maneira integrada e como tal isso já é um caminho para eliminar preconceitos racistas ou preconceitos não é? de deterministas de que determinadas regiões do mundo seriam inferiores a outras ou propiciariam uma forma de vida e uma forma de cultura inferior a outra etc estabelecer esse tipo de padrões que não têm sentido nenhum o que há realmente é uma diferença uma variabilidade enorme no ser humano e só pode ser estudada através desse perspectiva inter e transdisciplinar de facto isso é muito interessante por outro lado também é muito interessante que este autor Arturo Ramos que eu não conheço não conhecia e não li nada dele de facto tenha tido tantos contactos e contactos que não foram apenas de cartas não é? mas que realmente foi aos lugares teve nos Estados Unidos fez lá uma quantidade de intervenções em várias universidades citou aí uma lista enorme muito prestigiadas e também até em França não é? onde acabou por falecer segundo percebi relacionado com a Unesco não é? quando ia assumir ou ter assumido um cargo na Unesco portanto uma outra coisa que também me chamou a atenção não quero estar aqui agora a perder muito tempo a falar mas foi o facto de ver cartas com Freud ou seja a abertura que este autor tinha à psicanálise não é? que para mim são coisas muito interligadas porque assim como a antropologia estuda a diversidade não é? do ser humano coletivo não é? em certa medida nós procuramos estabelecer padrões de comunidades não é? com valores e formas de procedimento e de atitude perante a vida e de representações diversas assim também o Freud nos explicou como cada ser humano é em última análise um mistério no sentido não espiritual de um mistério uma coisa sombria mas é um indivíduo único cada ser humano é uma singularidade irredutível e por isso nos causa tanto horror as guerras a que estamos a assistir infelizmente vemos-las na televisão não é? somos uma espécie transforma-se num espetáculo quase quase impúdico às vezes estar no seu sofá a ver estas guerras e a saber que as pessoas estão a ser atrocidadas seja lá por quem for e contra quem for e em nome de que for isso é impossível não devia poder existir mas em pleno século XXI voltamos a notar que o ser humano ao contrário do que os primeiros antropólogos evolucionistas pensariam que haveria toda uma evolução no sentido de progressivamente de se irem todos aproximando de uma espécie de civilização afinal os povos mais civilizados cometem as barbaridades mais horríveis que se pode imaginar ainda por acaso há bocados estive aqui a ler isto é uma coisa que não tem nada a ver com o assunto de hoje mas estive a ler algo sobre o Alomodor não sei se sabem o que isso foi mas é o nome que se dá à fome que o Stalin imprimiu numa certa altura da sua da sua vida lamentável de líder ditatorial não é em que fez as pessoas morrer aos milhões morreram milhões de pessoas particularmente na Ucrânia que é uma terra fabulosa fabulosa que eu estou a estudar em profundidade me interessa mesmo escrever qualquer coisa sobre isso não ao nível de um livro mas ao nível de um artigo e realmente como é que é possível ter acontecido em pleno século XX já aquilo que aconteceu ali naquele lugar onde as pessoas chegavam ao canibalismo para poderem sobreviver há histórias horríveis como é que o ser humano é isto que e eu termino fazendo esta pergunta ao ao nosso conferencista ao Daniel uma das coisas que que me que me interessa muito é é a seguinte eu sei que a identidade de um povo de uma cultura de uma de uma civilização de uma comunidade a identidade é um terreno muito resvaladiço porque a identidade é o idêntico ora tanto em termos de espaço como em termos de tempo nada é idêntico está tudo sempre em transformação não é? nós estamos hoje numa época em que nos apercebemos desta fluidez do mundo social e do mundo humano mas tem havido uma série de por exemplo aqui para a Europa porque é claro a antropologia depois refluiu sobre nós próprios não é? começou por estudar os outros mas acabou por em termos de ricochete a gente acabou por se perguntar mas afinal de contas porque é que a gente estamos a estudar os chamados antigamente primitivos ou os chamados exóticos ou tanto mais que entramos em contato nós portugueses com civilizações superiores à nossa não é? os espanhóis também contataram com os aztecas com os maias com os incas civilizações extraordinárias portanto e muitas vezes as pessoas que iam à frente dessas expedições eram eram muito mais bárbaros do que aqueles que eles foram conquistar ou eliminar ou de algum modo perturbar porque inclusivamente levaram para lá doenças que as pessoas não tinham anticorpos para se protegerem delas mas isto para dizer que não há evidentemente um homem brasileiro ou uma humanidade brasileira ou um ser humano brasileiro isso não existe não é? existe uma multiplicidade um continente do Brasil uma variedade enorme não há um homem português não há aquelas velhas coisas do Unamuno comparando o português com as suas características psicológicas não é? versus o espanhol essas coisas a psicologia dos povos isso está mais que ultrapassado mas continua a haver esta preocupação de perceber uma certa no fundo o problema é este eu como europeu pergunto-me o que é a Europa? porque ainda há uns dias vi um autor um historiador norte-americano mas de origem de origem ucraniana por acaso até nasceu na Rússia mas a família dele depois mudou-se para a Ucrânia dizer a Europa na verdade não existe o que existe é o continente euro-asiático agora depois dentro disso há milhões de 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 culturas e de e de identidades e de particularidades mas quer dizer perguntando-me o que é a Europa perguntando-me o que é Portugal já há uma vez a SPAI organizou no Porto uma mesa redonda não sei se tem esse livro chamado o que é a cultura portuguesa perdão não existe uma cultura portuguesa ponto de interrogação é um livro citado está esgotado foi publicado pela afrontamento e e por acaso eu estava aqui em Lisboa vim cá a Lisboa e vim fazer divulgação disso com o cartaz e fui ali à livraria Burrols que antes era muito boa ficava ali na Duque de Palmela na rua Duque de Palmela em Lisboa e fui lá a fixar o cartaz e e parece uma senhora toda toda pomposa não do lado da livraria uma cliente a dizer assim olha ao ponto a que nós já chegamos até já andam aqui a perguntar se existe uma cultura portuguesa é evidente que o título era um título para fazer as pessoas pensar e não evidentemente uma desconfiança em relação ao facto de existir em Portugal pessoas com cultura ou qualquer coisa mas quer dizer eu gostava de perguntar no fundo para terminar e peço desculpas já estar a ser tão alongado ao Daniel como é que encara este problema porque não há raças as raças não existem isso é um mito completo não há grupos sanguíneos quando a gente vai ver os grupos sanguíneos nós todos somos uma mistura incrível de grupos sanguíneos eu dava isso nas minhas aulas por causa da pré-história mostrar às pessoas que as pessoas viajaram o ser humano viajou misturou-se desde sempre desde tempos imemoriais desde o paleolítico não há evidentemente grupos quer dizer eu mesmo até a palavra a palavra etnia confesso às vezes me repugna um bocado não é o que é isso de uma identidade étnica não sei muito bem não é também não é a questão da língua porque há muitas pessoas que são bilíngues ou trilíngues ou conseguem pelo menos compreender as línguas do outro e então essas pessoas qual é a sua característica com base na língua que usam ou na língua mãe que vamos caracterizar a identidade este problema mas já havia um autor que é do meu tempo de estudante de história que era o Paul Azar que tinha um livro importante no meu tempo em história era o francês que se usava que era La Crise da Consciência Europeia na Crise da Consciência Europeia substituiu a palavra identidade por consciência que é para não usar a palavra identidade que ficou mal vista começou a ficar mal vista não é porque estava ligada a essa história digamos assim estática do idêntico e eu tenho aqui um livro por acaso muito interessante tendo a ler por sinal até é um livro peço desculpa é um livro organizado por um conjunto de pessoas de religiosas católicas mas muito interessante chamado História da Consciência Europeia e é um matacão como vêem é um grosso livro que eu ando a ler porque traça desde pelo menos a Idade Média tenta traçar quais são os grandes linhas daquilo que poderá definir uma Europa mas a Europa é uma coisa muito discutível não é porque a Europa por exemplo este autor que eu referi há bocado ao ucraniano de origem ucraniano que é a série Plocki um autor fantástico é o maior historiador da Ucrânia dizia existe a estepe euroasiática a gente se vira no mapa Mundi é uma coisa enorme que vem da Ásia e que entra pela Europa dentro acima do Mar Negro e praticamente morre ali estepe euroasiática essa estepe euroasiática foi a estepe por onde entraram toda a casta de nómadas ao longo dos tempos mas muitos deles desenvolveram civilizações fabulosas por exemplo os citas os sármatas etc contrapunha-se muito aos gregos não é aos romanos à civilização bizantina mediterrânea mas dizia ele o resto o que fica para lá da estepe euroasiática podemos chamar Europa quer dizer é um resquício mas é um resquício importante porque eu nasci em Portugal sou europeu e antes de mais também tenho orgulho confesso tenho orgulho no facto de existirem quer dizer sinto-me embaraçado porque me sinto entre estes dois contrários que é só dois de exemplo o país como a Alemanha criou um bar ou um handle que depois os ingleses vieram pedir emprestado foi tocar música para a Inglaterra e comprou música para os reis de Inglaterra mas era um alemão o Rendell o Bach e outros uma maioria de autores a Alemanha que é a grande pátria da filosofia podíamos enumerar aqui uma quantidade de autores e ao mesmo tempo é a pátria do Hitler e do Holocausto como é que é possível gostava de uma reação sua a este aspecto quer dizer como é que nós podemos caracterizar uma consciência europeia ou uma consciência brasileira ou uma consciência africana ou uma consciência deste ou daquele país ou desta ou daquela comunidade no fundo criar qualquer coisa que nos sirva de envólcro da diversidade que sabemos existir não sei se me fazem a dizer do conceito operativo para nós conseguirmos trabalhar não sei e os meus colegas que estão aqui presentes qual as opiniões que têm sobre isto mas eu gostaria de pôr esse problema não é? estas questões com que nós confrontamos em antropologia que isso é fundamental que é a questão do outro quem é o outro não é? e quem é o outro há aquela célebre vou exterminar aquele célebre poema do Rimbaud quando ele diz je ele não diz je suis un autre eu sou um outro ele diz no verso dele je é até muda o tempo do verbo eu é um outro para mostrar bem que o eu no fundo não existe como o Freud percebeu não é? desculpa desculpa eu ter sido tão longo eu já iria pegar o ganho a primeira coisa que eu já iria encaixar ou tentar encaixar é a primeira fala do Vitor em relação ao Freud a definição de Freud de ser humano o que é o ser humano? e aí ao mesmo tempo Todorov a questão a questão do outro eu não sei se se nós estamos eternamente em busca de uma categoria ou de algumas categorias para tentar definir o que é ou o que é o que quem é o brasileiro o que é o brasileiro né? será que em uma categoria ou em algumas categorias nós vamos definir e compartimentar me assusta por exemplo quando alguém no calibre do Hobsbawm por exemplo ele delimita uma nação como um número suficientemente grande de pessoas com uma crença comum uma língua mas será que é só isso? e será que ao mesmo tempo quando criamos a ideia de que as categorias são necessárias para a diferença e alimentam as diferenças e alimentam e ao mesmo tempo retroalimentam a desigualdade será que ao mesmo tempo esse não é um dos caminhos que não só geraram o nazismo mas que estão nesse momento histórico eu pensando como um ser histórico contemporâneo do século XXI será que isso não está gerando nós não estamos dentro de uma de uma paranoia de que nós devemos buscar essa essa tal identidade ficciosa que que é praticamente imputada e colocada para nós de uma maneira quase que irredutível mas espera aí o que é ser europeu? ser europeu é viver como viviam os alentejanos em Portugal ou será que hoje ser europeu é se vestir com as mesmas roupas que estão sendo vendidas nos mesmos lugares em todos os lugares da Europa e isso me dá um papel de ter uma identidade talvez por ter esse tipo de estereótipo ser melhor ou ser alguém o ter para ser nossa isso me lembra muito aí nós temos que cair mesmo para a discussão filosófica aí vai desde não só da psicanálise do Freud mas também desde Peter Slotertag que Bjorn Churran e essa sociedade do cansaço mas que ao mesmo tempo precisa repensar o próprio movimento identitário o que é o identitarismo onde será que isso está nos levando e eu não sei eu vejo muito também as coisas de uma maneira acho que por ter sido historiador e muito influenciado também pela escola não só marxista mas também analista eu penso muito as coisas numa perspectiva de infra e de supraestruturas que vão moldando determinados estigmas e comportamentos a pergunta é eu acho a provocação é impossível de chegar a um consenso e acho que nem se deve chegar a um consenso eu acho que a gente está buscando muito tentar encontrar esse consenso o ucraniano o ucraniano é ucraniano então o que é o ucraniano o alemão o alemão mas o alemão cometeu um laço lá nos anos 30 não mas eles são muito inteligentes pragmáticos racionais recuperaram então nós já temos compartimentos que nós abrimos e já temos as definições prontas e assim se reforçam e se retroalimentam e se repetem então é é uma excelente provocação e acho que essa ideia é fazer pensar né sempre que pensar obrigado mando um pouco a palavra também eu gostava de felicitar o Daniel uma excelente excelente comunicação muita informação riquíssima e ver se também também é um pouco a sua vocação e trabalho histórico não é a nível documental precioso uma das informações e mostrar que já lá muito atrás no tempo estas lutas antirracistas onde as construções já existiam pode-se as pessoas dizer que não mas há provas isso é de uma preciosidade incrível ver como esta personagem do Arthur Ramos que faz uma evolução também ele uma evolução extraordinária e como é que o contacto que ele tem com a experiência nos Estados Unidos com a investigação com as metodologias com os temas ele evidencia-se pelo tema que tem que é o negro de alguma forma os americanos estavam interessados também ter um espelho porque tinha o mesmo problema nos Estados Unidos e ver como isso acontecia no Brasil a suposta comunidade onde não havia como ele dizia na missa em Chicago que não havia nenhum conflito que havia uma paz a famosa paz brasileira interracial que sabemos todos que é um mito mas pronto que de facto passava por ser e durou muito tempo esse discurso esse discurso e mais que dizer o procurar identidade a nossa investigação é mais desconstruir que de construir ou seja nós estamos aqui com esta obsessão de quem é que não é que é humano que mais provavelmente a nossa missão é de mostrar o que não é o que supostamente as teorias os mitos as construções sociais as ideologias construíram e a nossa forma de antropólogos mais do que encontrar uniformidades é desmontar todo esse discurso que pretende uniformizar e a nossa missão é essa e não é tanto encontrar as grandes teorias para uniformizar e será essa sempre a nossa missão porque a complexidade exige e crítica exige-nos isso e eu gostava interessante de gostar de duas questões e de dizer ao Daniel pronto mais uma repetita adorei a sua comunicação e certamente a Patrícia que está também por trás disto quase um espelho Portugal a nossa spy e nem eu sabia que ela aqui existia mas é interessante que pouco tempo e que formalmente juridicamente ainda existe provavelmente o Daniel terá que assumir alguma responsabilidade nessa continuidade mas gostava de duas questões que era a primeira era a seguinte quando formula para a famosa revista como proposta a antropologia e ciências anexas o que é que seriam essas ciências anexas como citava não é mas aqui em Portugal tivemos muito como ciência anexa a arqueologia foi quase aquela que medicina um pouco a medicina a antropologia física e a arqueologia e ultimamente o Vítor tem a filósofos a pensadores esta multidisciplinaridade transdisciplinaridade também o nosso trabalho de antropologia e etnologia tem criado e tem suscitado e os pensadores da ecologia inclusive mas quais seriam essas ciências anexas que pensaria o Artur Ramos nessa altura e outra questão que gostava colocar era se de facto poder também dentro desta rede enorme que ele tinha nos Estados Unidos na Europa em Portugal em França quando ele vai para a Unesco na França ele desenvolveu se há comunicações se há dados se há cartas com o Levi Strauss dado que poucos anos após a morte do Artur Ramos o Levi Strauss tem aquele grande documento sobre o racismo e também é convidado pela Unesco para ter essa intervenção a nível mundial que marcou para sempre o pensamento sobre o racismo sobre a etnia sobre a diversidade cultural e como é que essa sequência em poucos anos porque o Unesco foi o grande campo para inovar nesse aspecto é tudo aliás duas perguntas deliciosas muito obrigado a primeira delas bom a ideia das ciências anexas presente no trabalho do Artur Ramos reflete essa figura transdisciplinar interdisciplinar metadisciplinar muito próxima do que o Victor também coloca e pensa que abrange é mais do que ciências auxiliares ou o Artur Ramos ele pensa de uma maneira holística você percebe no trabalho dele que para ele ele resgata essa ideia desse conhecimento total aonde não se compartimenta uma própria crítica ao compartimentalismo iluminista então assim como muitos muitos apregoaram e apregou até hoje a minha ciência que eu estudo é a ciência principal a antropologia seria a principal ciência e as outras são ciências auxiliares eu escutava muito isso de professor de história a geografia auxiliar não o Artur Ramos tem essa ideia de complementação essa ideia mesmo de a ideia de transformar a Spy na hora que eu estava falando sobre esse momento para não cortar a minha leitura mas o que o Victor coloca sobre a ideia da revista já está na minha na minha mente era a vontade de ela falar naquele momento que é o que a Spy propõe e que a Spy já está fazendo então nesse primeiro momento seria isso essa ideia de não é a antropologia física não é a arqueologia é o conhecimento são todas as áreas como ele diz desde a psicologia da sociologia da estatística da matemática então o Artur Ramos era esse tanto é que ele tinha uma isso como historiador esse é o meu trabalho essas fontes que eu garimpo eu começo a cruzar eu começo a perceber como ele transitava eu fico imaginando um camaleão social alguém que consiga transitar eu queria ter se dado em uma mesa para conversar com ele ele conseguiria transitar em todos os aspectos do conhecimento e a outra questão sobre a documentação sim existe documentação na França não estive em França conheço um trabalho tem um autor que esteve em França e teve contato com esse material do curto período em que ele chegou a assumir sim ele exerceu o cargo de diretor mas aí fica uma coisa muito importante desses documentos que eu esqueci o nome agora para dar crédito ao historiador brasileiro que teve contato com esses documentos o que eu achei de interessantíssimo é que o que deu tempo do Artur Ramos fazer o Artur Ramos ele começa a coordenar um projeto para a futura inauguração de debates que a Unesco já previa para os inícios dos anos 50 sobre a questão de raça e aí entra o Levistro e o Levistro está sim conversando com o Artur Ramos tanto é que esse projeto de rediscussão e redefinição das ideias racialistas vão desembocar naquelas duas publicações de vários autores que se não me engano é o Raça e Ciência alguma coisa assim Raça e Ciência 1 Raça e História não é acho que é Raça não é Raça e História bom são dois livros o livro do Levistro são um que é Raça e Ciência como diz ali é volume não, não esse é um livro de coletânea são duas coletâneas o Levistro ele está em um desses livros mas não é um livro do Levistro ele é um dos coordenadores né eu é que eu não estou com o meu computador aqui senão já iria na nas funções já falei bom mas só para não perder muito tempo esses dois livros que vão ter grandes nomes da antropologia da filosofia que vão ser publicados nos anos 50 eles foram eles são o resultado de uma discussão estabelecida do Arthur Ramos com o Levistro com o personagem do departamento da Unesco que vão ser viabilizados nos anos 50 então assim é por isso que até a própria Patrícia comenta é tão efêmera a vida do Arthur Ramos imagina só ele morreu com 40 e poucos anos 47 ele publicou ele tem mais de 450 publicações é uma coisa absurda absurda e ele ainda consegue deixar esse projeto viabilizado né para ser colocado em prática nos anos 50 então tem um dedo do Arthur Ramos na ressignificação né da própria Unesco também da própria ONU né dos conceitos de raça mas sim essa documentação está lá um dia eu vou querer com certeza entrar em contato com isso não vai caber para minha tese agora eu tenho que focar muito em outros documentos inclusive esse material que eu tenho também levantado com o José Osório é material também para debruçar e transformar isso num artigo logo ou depois mas sim tem um legado campeão tem um legado que ficou lá e eu acho que é um legado talvez se não for eu que vá que alguém já foi fez alguma coisa quem sabe o meu propósito né já de trazer à tona um nome que poucos conhecem é um cânone mas poucos conhecem parece que a missão vai sendo cumprida sabe eu acho que é o legado da pesquisa principalmente científica né deixar aquela aquela ponta aquele fio solto para alguém pegar tem que ter um fio solto né para alguém pegar e continuar é isso Vitor quer concluir a gravação é só para dizer que o isto não é para levantar mais nenhuma questão nem demorar mais tempo mas dizer que o Levi Strauss também tem um livro que resultou de um seminário precisamente sobre a identidade mas claro uma outra coisa que também se poderia referir quando eu referi europeu é o problema do ocidental a gente sabe que o ocidente hoje é não só aqui a Europa e os Estados Unidos mas é o Japão mas é a Austrália mas é coisas que estão espalhadas pelo mundo não é pronto e realmente é um conceito muito muito fluido muito fluido enfim de qualquer maneira cabe-me talvez aquilo que estou a perceber na atitude do meu amigo e colega Álvaro Campello que é despedir-me agradecer muitíssimo ao Daniel Florence a sua contribuição agradecer também à nossa outra sócia Patrícia Matos que nos trouxe até ao Daniel de algum modo não é e agradecer a todos os presentes e pedir já agora aqui ao Álvaro quando puderes me mandares o vídeo porque eu vou a um congresso ter as tais transversalidades dos arqueólogos que vai correr em Coimbra e gostava de pôr o vídeo online antes de ir para o congresso se poderes mandar me agradeço-te obrigado boa noite a todos então obrigado a todos muito obrigado obrigado boa noite a todos e obrigado Daniel